Olá, tudo bem? Rogério Galvão aqui do site de veículos especializado em Único Dono, unicodono.com.br. Está aqui o nosso site tradicional que você conhece, ou espero que você conheça, caso não conheça, vale a pena acessar aqui. E agora lançando esta nova plataforma, e é o motivo deste vídeo, para ensinar você a publicar seus anúncios de veículos em vídeo. A primeira plataforma de anúncios em vídeo do Brasil, sendo lançada por nós. Está aí o vídeos.unicodono.com.br. E aqui você que é revendedor, concessionária autorizada, ou revenda multimarcas, ou mesmo particular, eu vou ensinar aqui como você publica de uma maneira muito fácil os anúncios de veículo em vídeo. Se você ainda não utiliza essa estratégia de publicar seus anúncios em vídeo, vale a pena você repensar. Por quê? Porque depois da pandemia, o consumo em vídeos disparou no mundo inteiro. Então, toda essa jornada de compra agora, se faz necessário utilizar as estratégias em vídeo. Porque quando a pessoa vai pensar em comprar um carro, ela está buscando no Google informações sobre aquele carro, depois ela vai pesquisar no YouTube, sobre vídeos sobre aquele veículo, e é aqui que entra a importância de você aparecer para essas pessoas. Claro que as mídias sociais, o Instagram é poderosíssimo, o Facebook já foi tão forte, mas agora o Instagram é mais forte, também faz parte de toda essa estratégia. Mas, você aparecer nas buscas do Google, o maior buscador do mundo, junto no YouTube, que o Google é dono do YouTube, você estar presente ali, se faz mais do que necessário agora, depois da pandemia. Então, o que é primordial, primeiro que você tenha um canal no YouTube, sua empresa, sua revenda, já deve ter esse canal. Então, vai ser muito fácil, você sobe o seu vídeo da sua oferta dentro do seu canal do YouTube, que é muito fácil de você ter, abrir o seu canal no YouTube, caso você não tenha. E aí, você sobe ele dentro do YouTube, pega aquele link, que eu vou ensinar a você como você publica aqui na nossa plataforma. Se você trabalha em todo o segmento automotivo, com peças, serviços, acessórios, pneus, revisão, mecânica, câmbio automático, vale a pena você também aparecer aqui nas nossas listas de dicas de compra, dicas de venda, dicas de manutenção. Vale a pena. Por quê? Porque essa plataforma Único Dono já tem uma relevância altíssima no Google e você estar junto conosco, nós, com o nosso domínio, vai empurrar você, ajudando você a crescer mais a sua presença na internet. Então, você vem aqui em cima, anunciar veículo. Como você não tem conta, você vai ter que entrar aqui em registrar-se. E vai criar uma conta aqui rapidamente. Eu vou criar uma rapidinho aqui. Vou por aqui. Um login, cria um login, o nome do seu login, do seu e-mail, vou colocar aqui um e-mail que ainda não tenha. Conta. E cria aí uma senha. Repita a sua senha. Importante você ter o seu e-mail certinho aqui. E eu vou te explicar já já por quê. E você vem aqui e se registra. E aqui você já cai nesta área aqui de anúncio. Então, você vem aqui, enviar anúncio do seu veículo em vídeo. Clica aqui e põe o seu nome. O nome da sua empresa. Isso é só para parcelar no post. Aqui está o seu e-mail. E o título do seu anúncio. Eu vou pegar aqui. Aí você vai lá no seu canal do YouTube. E pega o vídeo que você quer subir. Eu vou subir esse vídeo aqui. É um Honda City. Você pega o título do seu anúncio. O importante é que você caprichar no título para as buscas. Se você tem um carro usado. Pega a marca, o nome. Coloca a filha. Como está aqui. Coloca aqui, por exemplo. Honda City. Preço carro usado seminovo. Repito aqui. Honda City 2017 com baixa quilometragem e único dono. Tudo isso aqui não é à toa. É pensado para os buscadores. E aí você escolhe uma foto aqui em destaque. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto do City aqui. Não tem uma aqui. City. E aqui o conteúdo do anúncio. O veículo com apenas 30 mil quilômetros. Revisado. Com o laudo. Aí você vai dar uma caprichada no descritivo. Possui manual, chave reserva. Enfim. Você sabe mais do que ninguém como criar um conteúdo de valor. É importante você criar um conteúdo de valor. E aí você vem aqui, link do vídeo. Onde você vai pegar esse link? Você vai lá no seu canal. O veículo que está lá publicado. Control C. E vem aqui. Control V. Você vai ver categoria. Se ele é carro único dono, se ele é novo, se ele é carro zero. Se é raridade, se é questão de dica de manutenção, dica de compra, dica de venda. Enfim, teste de veículos. Mas no caso aqui, é um carro único dono. E você pode ir para a faixa de preço. Eu vou colocar aqui 30, 50 mil só para constar. E é importante essas categorias porque na busca do mobile, a pessoa, o usuário entra, ele já cai aqui a faixa de preço que ele está procurando. Então é importante você colocar. Enviar anúncio. Ao enviar o anúncio, ele vai mandar uma mensagem aqui. Dá ok. Obrigado por anunciar conosco. Foi feito com sucesso. Ele está pendente. Então, a nossa administração recebe o seu anúncio. Nós vamos verificar se está tudo ok. E depois nós vamos aprovar. E aqui são as instruções para você alterar ou excluir quando você vender. Se quiser alterar alguma coisa dentro do seu anúncio. Ou você pode excluir quando vender. Aproveite porque como é uma plataforma nova, nós não estamos cobrando ainda. E eu não sei por quanto tempo ela vai continuar ainda grátis. E aqui você pode acompanhar os seus anúncios nesse maisinho aqui. Você pode vir aqui e meus anúncios. Aqui você pode editar o perfil, pôr uma foto, pôr um descritivo. Você vem aqui e meus anúncios. Você lembra que nós subimos agora o carro. E ele não aparece aqui no painel. Por quê? Porque a nossa administração não aprovou ainda o anúncio. Mas eu vou sair aqui dessa conta e vou entrar em uma outra conta. Aqui nós já temos anúncio só para você ver como que fica. Certo? Meus anúncios. Tenho dois anúncios aqui publicados. Aí você... Aqui você pode ver o vídeo do seu anúncio. Rever o vídeo do seu anúncio. Está vendo? Você pode ver o vídeo, né? E aqui, clicando aqui no título, você pode editar ou excluir. Então vamos lá. Clicando aqui no título. Você vem aqui embaixo, descendo aqui. Olha como fica bonito, né? Para a pessoa assistir o vídeo do seu carro. Você pode vir aqui, editar ou excluir. Então, editar, você pode editar o título ou editar a própria imagem e o conteúdo. Certo? Está tudo aqui bonitinho. Não vou mexer em nada. Ou você pode simplesmente excluir. Tem certeza que quer excluir. O carro foi vendido. Você vai e exclui. E está deletado. Certo? Muito simples, muito fácil. Vale a pena você publicar, aproveitar aí. Porque, como eu disse, os vídeos aumentaram muito o consumo. Aproveite essa onda agora e faça um vídeo do seu carro. Ah, mas eu não sei fazer vídeo. Fazer vídeo é muito simples. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como produzir boas fotos e um vídeo excelente do seu carro com o seu celular de uma maneira muito tranquila. O vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E logo, logo ele vai estar aqui nas dicas. Aqui tem vários vídeos. Nós vamos subir ele aqui. Dicas de como fazer boas fotos em um vídeo de uma maneira muito simples. Utilizando o celular. Você nem precisa aparecer na câmera. Você vai, faz um down 360 no carro. Pega os detalhes do carro. Vale a pena você conferir este vídeo aí. Legal? Eu espero que você tenha gostado. E publique logo o quanto antes aí os seus veículos, o seu estoque. Para você que é revenda, concessionária. Ou mesmo você que é particular. Que pode também ajudar em muito você a vender seu carro mais rápido. E com melhor valor de mercado. Legal? Um grande abraço. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau.